Já repararam? Entrei para dentro do carro e estava isto no vidro do carro. A maneira que o melhor é voltar a sair e vamos lá ver o que é que está aqui. É uma pingoleta. Isto tem que ser provado. Herdade das servas, por acaso, já conhece e é bom. Bom, não tem nome. Tem aqui uma coisa. Tem aqui uma coisa. Há o Sr. Guilherme Leite, de um admirador seu. Henrique Dias, Sargento, Chefe Marinha. Oh! Esta Marinha. Sim, senhor. É pá, muito obrigado. Ó, Chefe. Ó, Chefe. Muito obrigado. Bom, já não vou sair. Vou pôr isto ali no telheiro. A guarda do Sr. Gaspar. Vai ficar ali a guardar. Até... Até eu... Até eu arranjar... Aqui um amigo ou dois para vir provar a pinga. Para não ser sozinho. Gaspar, anda cá. Vais ficar aqui. Anda cá. Está quieto? Está... Não, não vai sair. Ele pensa que vai sair. Não, não é. Vais ficar de guarda. Vais ficar aqui de guarda. Esta prenda do nosso amigo Henrique Sargento. Obrigadinho, amigo Sargento. Vamos provar a pingüeta e depois há-te se quiser alguma coisa, claro. Cinco. Dez. Quinze. Quinze anos. Sou Leia TV.